cardamomo, cardamomo são essas bagazinhas, na verdade é a semente dessa baga que está aqui dentro que é uma semente pequenininha, você quase não vê, de um país que vocês nem devem ter ouvido falar que chama Malabar, é originária de um arbusto, uma árvore arbustiva pequena com um sabor fantástico, um sabor floral, adocicado e levemente picante, incrível, incrível conheçam o cardamomo, eu sou apaixonado por esse produto, geralmente o pessoal usa até inteiro com a casca e tudo, é uma das especiarias caras também, porque é de difícil acesso, ela vem de longe fica incrível para aromatizar a bebida, incrível para doce, tem um arroz doce tailandês que vai com cardamomo indiano, desculpa, um arroz doce indiano, os indianos usam também na base dos seus curries, então eu faço um curry, uma sala, que vai bastante cardamomo, ele é aquecido para ativar, como eu já disse, depois ele é triturado com outras especiarias, então ele é muito usado para essas bases de temperos em pó, essas misturas de temperos em pó, a gente vai falar mais para frente, usado também, os árabes usam para aromatizar o café, experimentem colocar na água, coloca na água e depois passa essa água no seu café, para você ver como fica aromático, também bacana botar canela, botar anis, faça esses testes, os africanos usam para o chá, fazem chá de cardamomo, muito usado para doce também, para salgado, já fiz receitas de estrogonofe vegetariano, sem carne, com cardamomo, fica sensacional, então ele tem um uso muito diverso, eu recomendo que vocês provem, ele tem um aroma floral incrível, então ele cabe em várias preparações, vários pratos, pratos cozidos, carnes cozidas, com caldo, ele perfuma de um jeito incrível, ok? cardamomo.